Gente, eu tô tentando gravar vídeos de Murder, Tokyo e Notidokio, só que num site, e eu não consigo, eu não consigo, e mandei uma mensagem pra ver se os criadores do meu X-Recorder ajeitam isso. Por favor, pedem para eles ajeitaram o meu X-Recorder, ele fica sumindo. Lembro daquela vez que eu disse que eu tentei gravar o primeiro episódio desse ano, só que o X-Recorder sumiu. E aí tentei gravar de Murder, de Tokyo e Notidokio, num site, só que sumiu. Não dá, pedem para eles consertarem o meu X-Recorder, por favor, me ajuda. Na grana, posso fazer um vídeo jogando o jogo Dry Story, por favor, pedem para eles consertarem, eu já enviei, eu quero que conserte esse meu X-Recorder, por favor.